e fala aventureira fala aventureiro hoje um vídeo especial aqui no nosso canal a gente vai falar sobre essa campanha internacional setembro amarelo mês da prevenção ao suicídio e eu resolvi trazer isso para a gente debater aqui porque eu acho que a gente tem que falar cada vez mais sobre isso né é um tipo de XP que a gente não pode deixar de ter o tempo todo é muito importante a gente trazer e é isso para discussão e eu vou dar minha singela contribuição para isso porque eu acho que RPG muito mais que um jogo que eu acho que a gente tem que se abrir mais todos nós temos que nos abrir mais e isso faz parte dessa campanha é extremamente importante a gente precisa falar mais sobre isso eu fiz uma busca na internet eu vou deixar os links todos todos aqui é de XP muito legal que às vezes você não sabe e ele tá aí disposto então a gente tem um exemplo olha que legal um artigo que fala sobre como os jogos de RPG no caso nesse caso do artigo é da Yako shimuzi shimizu shimizu é um artigo que fala sobre jogos de RPG eletrônico que se que ajudaram ela a combater a depressão a reduzir a depressão quando ela aprofundou-se nesses jogos de RPG eletrônico é um artigo em inglês eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo tem um outro muito legal também que fala como o jogo de RPG ajudou a minha depressão é um artigo do Joseph O'Donnell de 2016 e aí é o RPG tradicional usa ficha dado miniatura e como que isso ajuda com ajuda a confrontar a depressão né e eu acho que uma outra coisa que trouxe muito XP para a gente debater isso é a série 13 Reasons Why da Netflix é uma série também eu acho ela muito forte nesse tema é um tema da depressão na adolescência envolvendo o ensino médio e eu acho muito bacana e por que que eu trouxe isso tudo isso aqui tudo isso são XP que a gente pode buscar para gente conhecer mais a gente pode somar mais XP ao nosso know-how sobre o problema da depressão hoje reconhecidamente a depressão é uma doença ela envolve problemas fisiológicos problemas químicos das nossas conexões substâncias que estão em falta e isso ainda é um ramo ainda ser pesquisado é um ramo ainda pesquisa e é importante a gente cada vez mais falar sobre isso né como que a gente pode conectar isso ao RPG porque o RPG ele é muito mais do que simplesmente sentar e jogar ele é uma atividade social ele é uma interação social eu brinco que nos pilares do D&D fala que o jogo ele é envolvido por interação social é exploração e combate isso em on né porque em off a interação social social é o tempo todo no RPG o tempo todo 100% do RPG é eu deveria ser envolvido com interação social então a gente tá ali com os nossos amigos você do lado de seus amigos do lado de colegas que vão ser grandes amigos ou já de grandes amigos de longa data né muitos dos meus amigos se você é me conhece pessoalmente é já jogou RPG comigo pode ter certeza muitos dos meus amigos muitos meus melhores amigos eu conheci e se mantém envolvido na mesa de RPG então é isso que eu quero falar quando você tiver jogando RPG olha para o lado aquele cara que tá ali do seu lado que é um colega seu que é um amigo seu ele é o ele ele ajuda aquele espaço e é um espaço de confiança então é por isso que eu falo que tudo no RPG né quando eu falo RPG para todos quando eu falo que se você nunca mestrou você tem que encarar isso né tem que encarar não mas se você tem vontade encara porque aquele espaço é importante ele ser um espaço seguro assim um espaço de confiança então é importante a gente fazer um estudo de reflexão se a gente também contribui o que que a gente contribui para tornar a mesa para tornar aquele momento de convivência um espaço de melhor confiança de maior confiança e de maior agradabilidade para os nossos amigos que estão ali em volta né eu trouxe alguns eu trouxe um artigo que eu vou deixar o link também é em português tá da Letícia e do Gerto olha só os role in playing games como uma ferramenta em psicoterapia um estudo de um artigo muito bacana que traz essa discussão traz esse debate eu eu achei um outro também isso foi uma uma busca que eu fiz tá se vocês tiverem outros trabalhos outros exemplos podem deixar na descrição do vídeo de repente a gente faz um outro vídeo sobre isso né mas olha um outro que legal é um jogo brasileiro que aborda depressão ganha data no lançamento aí isso é um artigo do Guilherme do Guilherme Vilas Boas que saiu agora tem um mês e ele fala sobre um jogo eletrônico que acabou de ganhar data para lançamento que vai abordar a depressão é um jogo que tenta estimular e trabalhar com isso que eu achei muito legal também então acho que a gente tem que falar cada vez mais sobre isso né então o que eu disse ali atrás o RPG muito mais que um jogo porque se você tem a felicidade de jogar um RPG presencial isso ainda muito mais forte do que um jogo eletrônico do que um um RPG eletrônico como alguns artigos que eu trouxe aqui que você tá ali no espaço de convivência com familiares com amigos com grandes amigos seus então se se exponha mais fale mais por isso que eu falo que é importante a gente valorizar play skill né puxando mais uma para isso que eu defendo muito a ideia da play skill a play skill ganhar o espaço que o mestre que o jogador que tá na função de Dungeon Master dá para o jogador ganhar o seu Spotlight ganhar sua narrativa seu espaço narrativo narrativa compartilhada tudo isso ajuda dentro desse tema a ao jogador sair daquela introversão ali tá todo mundo junto no ambiente seguro então o que que a gente fazendo espaço de reflexão o que que nós é dentro desse convívio de jogar amigos o que que a gente contribui para tornar cada vez mais aquela mesa um espaço seguro um espaço agradável né RPG muito mais que um jogo e aí se você não tem condição de jogar o presencial é muito comum nos dias de hoje e eu até recentemente quando eu voltei jogar RPG eu voltei a jogar online né usando o Roll20 jogava pela plataforma do Roll20 e por muito tempo mais de três anos eu joguei desde que eu voltei o Roll20 agora eu tive a felicidade de voltar a jogar na mesa presencial mas se você joga no Roll20 abre a webcam a experiência de jogo que eu tive quando eu abri o webcam melhorou em todos os aspectos a partir do momento que a gente começa a jogar com webcam você melhora ali a conexão que você tem com seus amigos melhora o roleplay melhora as interações você vê a expressão do seu colega e isso ajuda também a ganhar confiança tornar esse espaço cada vez mais seguro abre webcam conversa com seus amigos eu acho muito legal se abra né e aí para fechar essa mensagem eu vou deixar uma mensagem que eu achei muito reflexivo e muito forte muito boa que é uma mensagem do Tyrion Lannister ele fala assim aqui tá em inglês né a morte é um terrível final mal enquanto a vida é cheia de possibilidades então o Tyrion fala isso quando o irmão dele o Jaime pensa na né fala que se ele fosse o o Bran né o menininho quando caiu e ficou aleijado ele pensaria na ideia de se matar porque se ele perdesse as pernas ele não não se sentiria mais ele né e aí o Tyrion fala isso para o irmão que eu achei uma frase extremamente impactante porque realmente a morte é o fim é o fim ela é um ponto final enquanto que a vida independente se você né no caso do Tyrion é um anão que é mal visto pela família se você é um aleijado não interessa a vida ela é cheia de possibilidades e é sempre possível um recomeço então é é muito bom a gente refletir pensar sobre isso né ninguém uma outra frase muito legal ninguém é capaz de voltar atrás e fazer um novo começo mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo final então é isso a mensagem que eu quis trazer nesse vídeo especial foi sobre isso para dizer que você não tá sozinho que você tem que se abrir e que a gente entre no nosso convívio no nosso convívio no nossos grupos sociais na mesa de RPG é precisa refletir se a gente tá dando esse espaço a gente contribui para tornar esse espaço cada vez mais seguro né pensa na mensagem do Tyrion Lannister e é isso um abraço e até o próximo XP